e aí galera do whatsapp vou demonstrar mais uma faca que eu tô fazendo essa faca aqui é para o Thiago ele é de Rubim Mato Grosso e atualmente tá morando em São Paulo eu vou ele pediu para fazer o teste na faca dele ele me encomendou ela através daqueles links que eu postei lá no YouTube lá e pediu para fazer um videozinho e postar no YouTube também então vou fazer para ele aí uma homenagem para ele aí que encomendou uma faca das minhas de mola de trem a faca é essa daqui 30 de lâmina por quatro e meio e o cabo ele quer um cabo chifre bovino rajado inteiro com espiga uma tampa de rosca nela aqui atrás aqui uma faca bem resistente eu vou fazer o teste aqui para logo mais postar no YouTube lá no canal lá eu só vou trocar o celular de posição aqui aí Thiago vamos testar a tua faca ver como é que ela ficou a têmpora dela e se ela vai aguentar o tranco ela não vai quebrar e nem vai fazer dente olha só perfeito não quebrou não entortou não amassou dá uma marcadinha porque é onde esmaga na no metal o material que eu tô testando aqui a parte de cima como sempre marca um pouquinho por ser macia ó como eu sempre mostro toda faca tem uma linha de têmpera até que assim mais ou menos no meio essa parte é macia e essa parte que é mais dura ó aqui já não marca ó aqui ainda marca das marteladas tá aprovada a faca agora é só finar ela colocar o cabo e te enviar meu amigo e aí